A época do tempo ocioso na fila acabou. Difícil agora é achar alguém de mãos vazias. O Piauí tem 4 milhões de linhas ativas de celulares. São 126 telefones móveis para cada grupo de 100 habitantes. Quantidade que não traduz qualidade. O serviço é alvo do maior número de reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor. É acesso à internet, tento ligar, não tem sinal. A área do celular, ele não pega de jeito nenhum. Aí fica toda hora, a gente tentando mandar mensagem e não consegue. Foram 8 mil queixas no PROCON do Piauí só esse ano. Índice de insatisfação bem parecido com a média nacional. Quem tem celular tem do que se queixar. Para a gente poder ligar é uma coisa muito difícil, sinal não dá certo. Às vezes, a verdade, para poder ligar mesmo é o mais difícil que tem. Ruim, mas custa muito. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, o Brasil tem a cesta de serviços mais cara do mundo. Pelo pacote, que aqui se cobra um 120 reais, nos outros países pesquisados, sai em média 42 reais. Aí é algo que já é regulamentado pela própria Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Então, assim, nesses termos fica um pouco limitado a atuação do PROCON nesse sentido.